Aproveitando o gancho, você tinha perguntado essa questão da testemunha, da confissão. Teve uma situação que eu fiz com a Thelma, que sempre cai nessa situação. Foi um homicídio de uma criança de 9 anos, uma criança autista encontrada num parque. Encontrar o corpo da criança? Da criança no parque. Só. Ela tinha sinais de violência, mas sem autoria. Pra mim é o caso mais triste que eu peguei na minha vida. Ah, é? Foi pesado. E aí, o que acontece? A gente chegou pra fazer o local achando que era um suicídio de uma mulher. Que ridículo isso. Como assim? Porque às vezes o histórico chega meio... Ah, tá. Sabe? A gente ainda foi meio... Pô, mas a gente vai fazer suicídio? A gente não faz e tal. Deixa eu só fazer um adendo. Lembra a historinha que o Edu contou? Como que a gente é acionado? Sim. Nesse caso, alguém encontrou um corpo dentro do parque e avisou a GC. A GCM foi lá, tomou ciência que tinha um corpo, avisou a autoridade do local, né? A autoridade viu que era um corpo e acionou o DHPP porque tratava-se de... No meio do mato não tinha testemunha, não tinha câmera, não tinha nada. Então, é um homicídio de autoria desconhecida. O jeito que formulou a mensagem foi muito ruim. Foi encontrado um corpo de uma mulher pendurado numa árvore. O que você entende por isso? Se enforcou. Ponto. É. Nós já fomos... Assim, caramba, isso daí... Pô, será que não viu? Trata-se de um suicídio? O DHPP não atende suicídio? Não, mas tudo bem. Então, vamos. Então, você já foi preparado pra fazer o quê? O suicídio de uma mulher pendurada numa árvore dentro do parque. É, agora. Segue aí, Lê. Não, e aí quando a gente chega, o guarda civil que tava preservando, ele falou, ó, o corpo da menina, da criança, tá não sei aonde. Quando ele falou isso, a gente já regalou o olho. Ele falou, opa, como assim? E aí a gente começou a fazer a perícia e tal. Realmente era uma criança. E aí... Ela tava pendurada na árvore. Ela tava presa na árvore, não pendurada. Ela tava em suspensão incompleta. Ela tava com apoio. Mas você via que a intenção era amarrar no tronco. Não pendurar, né? Não pendurar. E aí, o que que acontece? Pra entrar na questão que você tinha colocado, a princípio, quem encontrou ela foi uma criança de 12 anos. Essa criança... Essa menina tinha 9 e o menino 12. E essa criança tinha 12. A criança foi nos guardas civis e falou, olha, eu acabei de encontrar uma mulher morta. Os caras não botaram muita fé. E ele falou, ó, se quiserem eu levo vocês até lá. Quando levaram, assim, existe até uma foto dessa situação que a criança tá chupando pirulito e olhando a pessoa morta, que era uma menina. Um dos seguranças ele viu, começou a chorar, porque provavelmente devia ter uma filha da idade, alguma coisa que tocou ele nesse momento, ele tirou uma foto. E eu cheguei a receber essa fotografia. Ele tá chupando pirulito e olhando. Bom, primeira versão, o menino foi pra lá, super frio, começou a chamar a atenção do pessoal, mas ele foi pra delegacia como testemunha. Tava passando pelo parque e encontrou. Beleza. Foi liberado. Esse menino, ele tava com a menina numa festa. Numa festa que teve na comunidade lá e ele saiu com a menina. Então, tinham visto os dois. E aí, depois que ele voltou pra casa, ele começou a ser questionado pela tia. Como assim, você tava com tal pessoa, tal pessoa tá desaparecida, aí já depois ficaram sabendo que ela tinha morrido e tal. Chegou um momento que ele fala, não, eu matei ela. Você matou? Então, você vai confessar pra sua mãe. Chamou a mãe, chamou o pai, eles eram separados, confessou. Vão pra delegacia. Na delegacia, ele confessou. Passado um tempo de conversa, a história dele mudou. E aí, ele, na verdade, ele foi obrigado a ajudar um cara que seria a pessoa que teria... Matado. É. Que foi... Uma ideia foi jogada na cabeça dele. Isso que eu ia falar. Uma ideia foi jogada na cabeça dele de que ele não conseguiria, não na maldade, mas sem querer. Fala, pô, mas você não ia conseguir fazer isso sozinho. Você tá acobertando alguém. É. Pode falar. Eu tô acobertando alguém. Deu estado, né? E aí, todas as histórias que ele contava, iam mudando. Então, assim, pra você ter uma noção, que é interessante, no decorrer, esse caso começou a ter repercussão. E aí, a história, a pessoa que tinha obrigado, ela chamava a Baianinha. Passou um tempo, isso é engraçado, porque eu tô até numa palestra, como mostra que às vezes a imprensa fode a gente. Em que sentido? Em passar uma informação que não é a verídica. Cara, começou a ter pessoas aposentadas que tinham sido peritas, uma pessoa, na verdade, específica, falando que não tinha como a menina ter sido estuprada. No dia seguinte, saiu lá o DMR que ela foi estuprada. Aí já ficou, né? Aquela situação chata. Na imprensa, eu tenho a imagem que aparece o repórter apontando num ponto onde ela tava amarrada. E aí, eu tenho a foto e tenho essa situação. E você vê que são pontos totalmente diferentes. Essa situação induzia a achar que era uma pessoa muito mais alta. E não era. E aí, conforme as coisas iam ocorrendo, não por nós, mas algumas informações caíam no ouvido da imprensa e tal, e a versão do menino ia mudando conforme as coisas que apareciam. Então, o baianinho passou a se chamar baixinho, porque era uma pessoa baixa, onde ela foi amarrada. A princípio, ela não tinha sofrido violência sexual. Depois que saiu essa situação, aí ele viu o cara fazendo alguma coisa, sabe? Então, assim, tudo ia mudando. Então, isso é só pra exemplificar como a confissão vai mudando. Então, se você não tiver... Cara, isso daí foi um puta de um trabalho, assim, desgastante, porque a gente tinha que... Na verdade, ninguém da equipe queria acreditar que foi uma criança de 12 anos. Cara, você pensa numa criança, você pensa no futuro, você pensa na pureza, você não pensa numa coisa dessa. Tinha sido ele mesmo? Foi. Foi ele. E por quê? Ó, um pouco do histórico dele. Ele já tinha mais de 85 ocorrências no Conselho Tutelar de Violência contra Menina. Isso a gente só foi descobrir bem depois. Com 12 anos? Você olhava, ele era uma criança, assim... Sério, né? Quando eu vi a primeira vez, falei, não, não é possível. Você duvidava, falava assim, não pode ser. E assim, eu tentei provar que não foi ele, mas tudo mostrava pra ele. Pra você ter noção, na camiseta dele tinha sangue da menina. Ele jogou uma desculpa que ele encostou a cabeça pra ver se o coração dela tava batendo, porque o cara mandou. É muito infantil esse papo de encostar a cabeça no peito, né? Então, as justificativas eram muito infantis. Deu o DNA dele na meia que ela tava amarrada. Ela tava amarrada com uma meia, mas só uma mão, só o antebraço, né, Té? Só. E deu o DNA dele nessa meia. Aí ele falou que o cara obrigou ele a amarrar os braços. Mas como ele amarrou os braços, se ela já tava morta e só tava um preso. Só tava um preso aqui. Então assim, muita coisa. E depois a gente até conseguiu a filmagem dele andando com a menina pro parque. Então tem a filmagem dele andando na estrada com a menina, levando as coisas que ele utilizou lá. Então assim... E por que você acha que ele foi chamar os guardas ou... Eu acho que ele queria mostrar o troféu. Isso mesmo. Eu acho que aí entra a psicopatia. Entra a psicopatia... Que graça que tem fazer uma coisa dessa e não mostrar. Você vê ele, assim, é aquela coisa que depois do... A cara dele na foto chupando o pirulito, depois que você vê que é ele... O que é a criança chupar um pirulito? Não é um momento de prazer, de, né, de uma coisa meio lúdica. E de repente ela tá olhando um cadáver e olhando no entorno como é que estão as pessoas. A carinha dele, você vê que assim, é tipo de satisfação. Fala, cara, essa situação era pra fazer um livro, assim. Se ficar falando desse caso... Sério, acho que a gente fica o dia inteiro, a noite inteira, porque... É um dos casos que mais me chocou. Então, ó... O fato do autor ser... É, quando me convidam pra podcast, eu sempre trago meu segurança, né? Que é meu filho ali, ó, sentado. Ele é testemunha. É mesmo? Ele é testemunha do quê? Durante semanas, eu chorei por essa menina. Eu rezei por essa menina, eu falava dessa menina, eles não aguentavam mais. Aí eles chegaram pra mim e falaram, ó, mãe, já tá chato. Dá uma segurada, porque já tá chato. Então, eu acho que a Raíssa, ela é uma vítima, 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 vítima. É difícil você pegar uma vítima que... Entendam o que eu vou falar. Que não tem nada a ver com o que o autor te causou. Então, você brigou com alguém... Nada que ela fez ou deixou de fazer iria mudar o destino dela. É, eu não tô dizendo que justifica, mas você brigou com alguém no trânsito, o idiota vai lá e te mata. Você traiu. Ou você não quer mais o cara. Eu não tô falando que justifica, mas tô falando que existe uma conexão ali. É, uma motivação. Uma motivação real do autor com aquela vítima. Tem um nome isso? O dele? Um crime que... Pra mim é psicopatia dele, mas assim... E ela, ela é pura duas vezes. Porque ela é autista. E nesse caso, nem o autismo a protegeu. Porque poderia ter protegido, né? Eles têm um bloqueio, dependendo do grau de autismo, tem um bloqueio social. E ele era um dos poucos que ela tinha relação. E nem nesse caso, o autismo a socorreu, entendeu? Então, assim, no local eu passei mal, né? Lembra no final? Que eu não... A gente deu uma pausada. É, eu falei, eu preciso parar um pouco, preciso fumar um cigarro. Parei um pouco ali. Só que começou a anoitecer. E aí a gente achou legal, assim, né? Em tratando-se em ferimentos e tal, acompanhar a necrópsia. A gente falou, a gente precisa acompanhar a necrópsia e ver que essa menina tá muito machucada e tal. Caramba, que... E isso é facultativo nosso. Não é... Não faz parte do procedimento. Você depois faz um contato com o médico-legista, olha, né? É, a gente acabou... O plantão nosso acabou 8 horas da noite. Eu lembro que eu cheguei em casa, era mais de 2 da manhã. Então... E a gente resolveu ir acompanhar a necrópsia. Inclusive, era o PC. Era o PC. Era o PC. E... E aí eu me arrependo. Estar ali no IML, vendo aquela menina limpa, E o médico-legista, narrando cada ferimento daquela menina, A perna dela listrada, lembra? Provavelmente de... Chubatada. De galho. Sabe quando você tira o galho e pega o alho? Você vai dando a chubatada. Sabe? Autista, né? Não sabe... Não conseguiu se defender. Não, terrível. Meu Deus. Você tem noção, a gente fez um ciclo de palestra só desse caso, Com o pessoal da medicina. Foi um dia, eu fiz uma apresentação de uma hora e meia, E um dia teve a parte da... Mais a parte psicológica, né? E um dia a parte de lesões. Foi uma hora e meia só falando de lesão. Só falando de lesão. Então foi uma tortura mesmo. E... É psicopatia mesmo. É. E aí tem também esse lado profissional, né? Você não... Ah, então quer dizer que pra prestar concurso pro fotógrafo, Você tem que saber de fotografiar. Pra ser perito, você tem que ter curso superior. Ah, então, e pra lidar com isso no dia a dia? Você faz curso do quê? É, filho. É no pelo. Você entendeu? É amassando o bar... É... O tempo vai te deixando uma casca mais grossa ou não? Pra mim, sim. É. Pra mim, sim. E te fazer um comentário desse caso, Que apesar de toda essa carga emocional, De tudo isso, Mas os dois aqui, E da nossa equipe, o Marcelo, E eu acho que teve outros envolvidos também da investigação. Aí eles... Mas receberam o elogio do Ministério Público. É mesmo. A promotora mandou o elogio escrito pelos trabalhos, Porque eles se dedicaram em horários de folga, Pra fazer exames complementares, Pra acompanhar, Pra fazer reunião com o legista, Pra fazer reunião com o psicólogo, Pra entender a dinâmica, Pra pegar o resultado de DNA. Então, apesar de ter toda essa carga emocional, Foi um trabalho exemplar que eles fizeram, Muito técnico, E que teve resultado objetivo, E foi determinante depois no processo. Que compensa tudo isso, né? Sim. Então você vai atender um local, Onde o cara roubou alguém, Trocou tiro com a polícia, Acabou saindo na pior, Morreu, E daqui a pouco você fala assim, Caramba, ó, Dá uma segurada aí na emoção, Porque a mãe tá chegando, né? Vamos controlar aí o que a gente fala, tal. E a mãe ajoelha do lado daquele filho, E dá graças a Deus que o filho morreu. Você fala, Caraca! Que mundo que eu tô, mano! A mãe dando graças a Deus que o filho morreu. E outras situações, Onde você pega uma criança, Então, O seu termômetro de emoção também, Ele varia, Sabe? Agora vai chorar, Puta, agora não, O cara, ela tá comemorando, Puta, e agora? Não sei o que, Outra criança que matou outra criança, Puta, Então, assim, Não tem como você não criar uma casca, Não é qualquer coisa que te atinge, Né? Não é qualquer historinha triste, Não é qualquer historinha triste, Não tem o seu momento, né? Às vezes você tá naquele momento, Que você tem uma filhinha, Que nem eu, Eu tenho uma filha, A Bia, Um ano e sete meses, Cara, De repente você vai pegar uma situação, Que tem algo que te lembra a sua filha, Não tem como, Não tem como, Né? A gente é humano, A gente não, Para, Então, Por mais casca grossa, Uma hora pode te pegar um caso, Com certeza, E aquilo que a gente tava conversando até antes, É, A gente, Às vezes a gente acha que tá tudo bem, Né? É uma coisa que, Ah, é, Na verdade todo mundo precisava de psicólogo, Né? Vai explodir lá na frente, E a gente que trabalha com isso muito mais, Às vezes a gente acha que, Não, Sem novidade, Tô de boa, É, Aí vem a notícia, Você viu? Fulano se matou, Como assim, Mano? A gente tava tomando uma cerveja no boteco, Na esquina ontem, Como assim se matou? Porra, Cara legal, Não tinha problema nenhum, Pra nós, Né? Que vai, Uma hora transborda, Né? Não tinha problema nenhum, Pra nós, Né? É, E eu tava até conversando com o Lênia, Aqui antes da gente começar, Que, Num geral, Eu, Eu considero que eu consigo separar bem, Mas eu tava chegando aqui, Eu passei numa rua, Que eu falei, Ah, Já fiz local aqui, E eu lembro exatamente do local, Como era, Como que a vítima tava, De que jeito, Como é que você consegue separar bem? Você anda pela cidade, Ah, Aqui eu fiz um local, E eu lembro dos detalhes, Não foi aqui por perto não, Na frente do colégio, Ah, Ah, tá, Fora daqui, Fora, Fora, Não, Mas é, Deve dar o que? Dois quarteirões aqui, Sério? É, Então assim, Eu lembro exatamente, O cara tava com óculos assim, Não tava? Você lembra? Na câmera, O autor, Deixou o corpo, E saiu com óculos parecido, Era azul, Não era amarelo, A gente acaba lembrando, De detalhes, Então você fala, É, Talvez marque um pouquinho, Né? Pra você lembrar de, De detalhes específicos, E tem também a parte engraçada, Né? Pra mim tem a parte engraçada, Do, Do, Dessa casca, Que é, Os caras que vem contar, Uma mentirinha qualquer, Pra você, E você fica assim, Acontece mesmo? Uma coisa absurda, É, E filho então? E filho? Que tenta te dar um nó, Ah, Pensei que você tava falando, De, Do pessoal, Que é o suspeito, Você falou do? Não, Não, Vamos trazer isso pra vida particular, Já que o filho tá aqui, Vamos falar dele, Que conversinha que ele vem, Porque eu passo por isso aqui, Com o nosso amigo Paquito, Ele vem com as histórias aí, Que a gente sabe que é mentira, Ele sabe, O discurso em casa é, O dia que vocês conseguirem mentir pra mim, Eu pego meu destitivo, E jogo no lixo, Tá vendo? Ó, Ela pega o meu funcional, E joga no lixo, Quantos anos você tem? Eu vou fazer 16, 16, Já bateu punheta? Ah, Tá na hora, Ele fala hoje? Hoje? Mano, Tadinho, Ele, Ele, Teve, Tem dinite? De bater punheta? Eu tenho que ficar feliz, Se ele não fez aqui, É, Tomara, A gente vai bater a luz, E vai, Bate a luz lá no banheiro, E vai sobrar pro Paquito, É, Coitado, E aí, Ele teve que colocar meio gesso, Meia tava, Nossa, Ele não aguentava mais, Todo mundo fazia a mesma piada, Ele fazia assim, É, Mas por que que você teve isso? Mano, Eu não aguentava mais, Jogando vôlei? É, Mas jogando vôlei? Jogando vôlei, Caramba, É o apelido do, Jogando vôlei, É, Jogando vôlei, É, É aquele 5 contra 1, É, Ai, Desculpa, Imagina você ter uma mãe pirita, Né, Ele, Desculpa, Desculpa, Filho, Mãe, Não deu tempo pra comprar tal coisa, É mesmo? Vamos ver que hora que você saiu, Você passou daqui, Tem uma distância, Tá mentindo, Tá mentindo, Você mexeu aqui? Não, Não mexeu, E esse dedo pequenininho aqui? Onde você tá vendo? Mas eu não mexi desse lado? Epa, Então a casa caiu já,